Olha aí, gente, sobre a questão do curso, é o seguinte, sobre o certificado. O certificado é o seguinte, então tu vai assistir, por exemplo, Boas Vindas, né? Então aqui, continuar assistindo. Então eu vou aqui assistir, tá rolando aqui, tá carregando a internet, vamos lá. Só porque eu quero que ela funcione rápido. Aqui, ó. Ok. Enfim, a internet tá meio lenta, né? Mas aí, ó, eu vou aqui e clico em Próximo, ó, em Próximo. Isso significa que eu concluí o módulo anterior, né? Então ele vai abrir, infelizmente, aqui, ó, esse aqui, ó, Material de Apoio. Clique em Materiais para baixar os arquivos. Então aqui vocês não vão encontrar nada, então tem que clicar aqui em Materiais, ó. Aí aqui é Postilas, baixar. Aqui, os comentários, enfim, né? Ok, aí eu vou, ó, clico em Próximo. Então vamos lá. Desenhos do braço da guitarra, ó. Não apareceu nada aqui em cima, mas tá aqui, ó, Materiais, vou. Cinco braços para baixar aqui o desenho de cinco braços. Vou em Próximo. Ok, ó. Aí aqui, ó, montando o cronograma de estudo. Isso aqui é para quem gosta de cronograma, né? E tal, não sei o quê. Então, beleza, ó. Fiz aqui, pá, 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 pá. Enfim, então hoje tá lento aqui o negócio. Desculpa aí. Então eu vou e clico em Próximo. E vou clicando. Então eu tenho que passar por tudo isso. Por quê? Porque, ó, aqui, ó, o que o iniciante precisa. Aí vai, abre de novo. Porque acontece o seguinte. Para liberar o certificado, né? Aqui estão todos os módulos e tal, né? Então aqui tem coisa pra caramba. Aqui embaixo tem o módulo extra, que é o vídeo aula de suporte aos alunos. Então tá aqui, ó. Clicou aqui, ó. Vai abrir uma abinha aqui embaixo, ó. Link do vídeo de suporte. Então tá bem aqui o link, ó. Bem aqui no sobre, ó. Vídeo de suporte aos alunos. Aí vai direcionar aqui para as aulas que estão dentro da playlist dos alunos. Aí aqui embaixo também vai ter o link, ó. Acesso ao grupo VIP de alunos. Ó, abriu aqui. Clica aqui no link do grupo VIP dos alunos. Aí tu vai aqui, ó. Sobre link do grupo VIP dos alunos. Ele vai direcionar para o WhatsApp aqui, ó. Ok? Então é basicamente isso. Então pra poder concluir o curso tem que passar por todos. E aí a plataforma mesmo já vai, como é que fala? Computar as aulas que foram feitas, né? Então aqui, ó. Turma padrão. Não, isso aqui é coisa minha. Que é da questão do... Como é que fala? Do desenvolvedor, né? Enfim. Então é basicamente isso aqui, gente. Tá legal? Então é bem simples. Aqui acaba... É, eu volto aqui para o começo, né? Quando eu clico aqui. Então eu posso buscar a aula aqui, por exemplo. Pentatônicas. Pentatônica, ó. Então dá para pesquisar também por aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Não, perfil. Não, não é isso. Não tem mais nada aqui. Começar agora. Ok? Então é isso daí. Então é isso daí.